Em nome de Antônio é que a confecção é, menino Um empresário forte, chama, quer pressão Vem, tu sabe que o ano que eu vejo, o brilho é certo, o amor é fatal E na cama não tem mistério, tem tanta intimidade, é amor real Não rola com os covete, tudo não tá certo, não te satisfaz Roda tentando encontrar um negão com o rosto, aqui não é cavaz Tu pode até procurar, mas cê não vai encontrar E outro, então pare de reclamar E se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gó E eu vou até balabar, troca de macho, troca de macho, troca de macho Eu me disse, se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gó E eu vou até balabar, troca de macho, troca de macho, troca de macho Não achar essa liga, renda muito fácil Vai gravando o Wesley CD E tu sabe que o ano que eu vejo, o brilho é certo, o amor é fatal E na cama não tem mistério, tem tanta intimidade, é amor real Não rola com os covete, tudo não tá certo, não te satisfaz Roda tentando encontrar um negão com o rosto, aqui não é cavaz Tu pode até procurar, mas cê não vai encontrar E outro, então pare de reclamar E se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gó E eu vou até balabar, troca de macho, troca de macho, troca de macho Eu disse, se ele não te faz gemer, e se ele não te faz gó E eu vou até balabar, troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar essa liga, renda muito fácil É, 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 é Chama, chama Chama, quer pressão Mas o cantor e a teclas Vem pra tocar no paredão Em nome de Antônio é que a confecções Chama, chama, chama E a teclas O coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, musão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado E deu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, 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 vá pro barco Se liga dentro do barco Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, 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 toma É pressa Travando tudo Wesley CDs Paraíba do iPhone Lucas Araújo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, musão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado E deu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro barco Toma a escolagem, toma, 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 toma Isso é nosso cantor, e até é classe Comendo assim ó, comendo assim Imaturidade da sua parte, e trata decidir quem te ama de verdade E mais só não esquece que quem pisa, pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem, mas eu sei que o que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Imaturidade da sua parte E trata decidir quem te ama de verdade E mais só não esquece que quem pisa, pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem, mas eu sei que o que o dia vai, o dia vem O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar O dedo que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o desande Pedir o som de mal e quando liga o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver as novinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o desande Pedir o som de mal e quando liga o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver as novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Vai pra eterno a me parar, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Vai pra eterno a me parar, me deixou cheio de vontade Vai pra eterno a me parar, me deixou cheio de vontade Aqui é saudade de um piseiro De você tomar cachaça De rolar o desande E de o som de mal E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Quero ver as novinhas Na frente do paredão Aqui é saudade de um piseiro E de tomar cachaça De rolar o desande E o som de mal E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Quero ver as novinhas Dançando no paredão Aqui é tô com saudade Aqui é tô com saudade Foi pra eterno, eu vou parar E deixou a gente em vontade Aqui é tô com saudade 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 Tô se atando de novo Eu fico acento Tô se atando de novo Eu fico acento Tô se atando de novo Eu fico acento Tô se atando de novo Tô se atando de novo Tchau, tchau. Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo, subindo, depois tu galopa Que eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo, subindo, depois tu galopa Que eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Vem, vai Travando o Wesley C10 Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo, subindo, depois tu galopa Que eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, ah, tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo, subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta, sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, ah, tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo, subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta, sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, ah, vem Chama, 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 chama Churrascaria, pãe, vira a carne assada Bora, João Filho Salvador, Bahia, papai Bora, Lucas Araújo L.A. Entretenimento Chama Vai, amor Só é Márcio Cantor E até é classe Chama Travando em tudo Wesley C2 FN Confecção Fernando Netinho Chama Vem A gente tá brigando, povo, ouveira demais Nesse dia a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Os seus amigos querendo comemorar As suas amigas te incentivam E os meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente junto Eu vou gritar pra todo mundo Eu disse, dona da minha mente Dona da minha cama Companheira no asfalto E puta na cama O jeito que cê faz É muito envolvente O vem sentar de costa E vem sentar de frente Eu disse, dona da minha mente Dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama Olha do jeito que cê faz, é muito envolvente Tu vem sentar de costas, tu vem sentar de frente Celta do pão, tá menino? Cuida, Vicente Chama! A gente tá brigando, o povo é verdade mais E nesse dia a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Suas amigas querem comemorar As suas amigas te incentivam E os meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente juntos Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu disse dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama Olha do jeito que cê faz, é muito envolvente Tu vem sentar de costas, tu vem sentar de frente Eu disse dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto e puta na cama Olha do jeito que cê faz, é muito envolvente Tu vem sentar de costas, tu vem sentar de frente Chama, vem, vai gordinho Fala do barbeiro top, é do barbeiro menino Chama E aí Tchau, tchau, tchau